Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Será realizado nos dias 28 e 29 de julho em Tapes, na Praça Rui Barbosa, a sétima mateada em homenagem ao Dia Nacional do Motociclista. O evento realizado pelo Motogrupo Alma Estradeira, Andarilhas do Sul, Avulsos do Asfalto e Motogrupo de Mala e Cuia, contará com um show de Estrembugrão, Quinome, Ard Rock, Soda Clássica e A Boa Retro. Não perca! É nos dias 28 e 29 de julho na Praça Rui Barbosa em Tapes. E nos dias 28 e 29 de julho na Praça Rui Barbosa em Tapes.